Essa pode ser a sua grande chance de conseguir uma oferta de trabalho estando no Brasil e ir morar lá no Canadá. Tem outra feira de recrutamento presencial para acontecer agora, no final do mês de maio. É isso mesmo, filha, você não ouviu errado. Outra feira de recrutamento. Eu nunca vi tanta oportunidade quanto agora. Nesse vídeo, vou explicar para você sobre o evento, falar quais as profissões, como você irá fazer para participar. Então, bora lá, vem comigo. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. Aqui eu ensino pessoas comuns como eu e como você a morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área em demanda, uma área que o Canadá realmente está precisando. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar e compartilhar novas oportunidades com você. Porque depois que nós começamos a mostrar os caminhos, centenas de pessoas também conseguiram realizar o sonho de ir morar no Canadá. Eu estou muito feliz nesse domingo, porque exatamente agora tem dezenas de pessoas que nos acompanham participando de um evento de recrutamento presencial, participando de entrevistas de emprego. Nós fizemos o vídeo desse evento, as pessoas se inscreveram, foram convocadas, enviaram uma mensagem para a gente, falando que estavam participando dessa entrevista. Nós criamos um grupo de WhatsApp para essas pessoas se conectarem, fazer network e se ajudando mutuamente. Então, estou muito feliz. E na torcida aqui para todos vocês, Boa sorte, sucesso. E estarei esperando a mensagem de vocês falando Sobe a música, filhão, porque a JobWoffer está na mão. E nesse vídeo agora, eu quero adiantar esse evento de recrutamento que irá acontecer no final do mês de maio. Então, bora lá então. Nesse vídeo, eu quero mostrar mais uma oportunidade para você participar desse evento de recrutamento que irá acontecer no final desse mês de maio aqui no Brasil. Beleza? Já aproveita aí, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. A gente sempre está trazendo conteúdo para mostrar as oportunidades lá no Canadá. Se você já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quero deixar um recado também para vocês que querem ir morar no Canadá. Estão abertas as inscrições para o Acelera Job Office. Se você realmente quer participar das entrevistas de emprego, você vai precisar aprender a falar inglês. E a nossa professora, a professora Sila Catele, disponibilizou uma condição super especial para as pessoas que acompanham o Capna da Brasil. Então, é só clicar na descrição aqui desse vídeo também, porque o link está liberado para você fazer a sua matrícula. Ficar preparado, né? Porque as oportunidades estão aí. E são mais do que reais. Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém falando que está participando de uma entrevista de emprego. Então, esteja preparado para conseguir o seu objetivo. clica aqui na descrição, cai para dentro dessa turma, porque as vagas são por tempo limitado, beleza? Quem são os organizadores dessa feira de recrutamento, filhão? Bora lá compartilhar com vocês aqui, ó. Essa feira de recrutamento será realizada pelo Grupo Irving, juntamente com a PI Brasil, que é uma empresa de recrutamento, uma agência de recrutamento lá de New Brunswick, tá? Então, o Grupo Irving é o maior grupo empresarial do Atlântico Canadense. São mais de 80 empresas em diversos setores econômicos que eles atuam. Então, agora, eles estão retornando ao Brasil. Já foram mais de 200 famílias, tá? Que foram para lá com uma oferta de trabalho. É uma oportunidade real, tá? O evento, ele é gratuito. Você não paga nada para participar. Você tem que seguir o passo a passo. Aquilo que eu sempre falo, construir o seu tripé, estar prontinho aí, fazer o seu cadastro, participar da entrevista. E você sendo aprovado, você vai conseguir a sua job off e ter oportunidade de mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, não deixe de participar. Preste bastante atenção nos requisitos e nas profissões aqui. Vamos começar aqui, ó. Quais são as profissões, filhão? Primeira profissão aqui, ó. Mecânico industrial. Se você é mecânico industrial, manutenção corretiva e preventiva. Experiência em soldagem, tá? Vai ser o diferencial. E se você tiver essa experiência de mecânico industrial trabalhando em uma linha de produção, né? Dando manutenção em correia, transportadora, esteira, né? Todo esse processo aí que transporta uma matéria-prima para um lado da fábrica, para o outro lado aí. Isso aí vai ser o diferencial também, tá? Mínimo de três anos de experiência. E o nível de inglês é CLB4, beleza? Então, mecânico industrial, três anos de experiência. CLB4, se você trabalha com essa área aí, essa pode ser a sua chance. A segunda vaga é mecânico de equipamentos pesados. Você que conserta, dá manutenção, entrator, retroescavadeira, pá carregadeira, tem no mínimo três anos de experiência profissional. E consegue se comunicar em inglês, passar em entrevista aí, CLB4. O Grupo Earth, juntamente com a PI Brasil, está atrás desses profissionais para ir morar lá no Atlântico canadense. Então, tem essa experiência aí. É só clicar aqui na descrição também, que eu vou falar mais para frente, né? Para você preencher o formulário e fazer a sua aplicação. Essa é a segunda posição para esse evento de recrutamento. A terceira profissão para esse evento é mecânico de equipamentos florestais. Se você dá manutenção também nessas máquinas que fazem a colheita de eucalipto aqui no Brasil, que movimenta a carga ali, né? Que puxa, que pega com a garra as madeiras e coloca numa carreta. Então, se você tem experiência nessa área aí, no mínimo, três anos de experiência e um nível de inglês aí, CLB5, para você passar a entrevista e se comunicar bem, passar informações e receber informações, né? Dos superiores ali e da necessidade, principalmente um vocabulário técnico, né? Treinar um vocabulário técnico para essa área aí da manutenção desses equipamentos, você também tem muita chance de ser convocado e participar dessa entrevista de emprego. Outra profissão aqui é o mecânico de carreta e trailers, né? Se você dá manutenção ali no cavalo e se você dá manutenção na carroceria, né? No baú. Tudo que estiver relacionado à manutenção mecânica de motores a diesel, de caminhão e de carreta, tá? Mínimo de três anos de experiência e o nível de inglês também, CLB4. Se você está aí, ó, nessa faixa, atende esses requisitos, tem experiência em consertar os brutos, são várias vagas nessa posição. Ah, encontrei com pessoas que chegaram com essa posição lá em Moncto, para trabalhar em Moncto. Então, se você é mecânico de carreta, mecânico de caminhão a diesel, quer viver essa experiência lá no Canadá, não deixe de participar, porque além de ter vaga nesse momento, já tem um planejamento aí, para você ter ideia, para trazer esses profissionais durante o ano de 2024, 2025, 2026. Realmente, altíssima demanda para quem é mecânico a diesel, fechou? Já aproveita aqui e deixa nos comentários qual que é a sua experiência profissional, beleza? A próxima vaga é de supervisor de operação florestal em Harvest e Ford. Então, se você trabalha com supervisão florestal em uma empresa de celulose, em uma empresa que planta eucalipto, tipo a Cenibra e outras empresas aí, o Grupo Suzano, o Eucatex, tudo que já é envolvido nessa área de madeira aí, que utiliza equipamentos como Harvest e Ford. Harvest é equipamento que colhe o eucalipto, Ford é equipamento que pega as peças de madeira, as árvores cortadas e coloca na carreta. Se você é ex-profissional, tem no mínimo dois anos de experiência aí, e um nível de inglês CLB 5, para você conseguir passar na entrevista e dar as informações necessárias, né, para toda a equipe, para todo o time. Essa também pode ser a sua chance, filhão. E não para, filhão, tem mais vagas ainda. Olha só, operador de Harvest e Ford. Se você opera equipamentos que fazem a colheita do eucalipto e faz o manuseio, o transporte, né, das árvores cortadas até a carreta, essa também pode ser uma chance para você. Aqui, ó, os requisitos são mais flexíveis. Você precisa de ter pelo menos um ano de experiência nessa área. É uma área também em altíssima demanda no Atlântico canadense e que provavelmente continuará trazendo várias oportunidades nos próximos anos aí. Um ano de experiência operando Harvest e Ford, pelo menos CLB 4, para você conseguir passar na entrevista de emprego. Se você é ex-profissional, clique aqui e faça a sua inscrição. Outra vaga aqui que tem levado muitas pessoas, né, através de uma oferta de trabalho, trabalhadores de linha de produção industrial. Se você trabalha em uma fábrica, tá, numa produção, uma linha de produção, onde entra uma matéria-prima de um lado e sai um produto acabado ou semi-acabado do outro lado, essa também pode ser a sua chance. Uma fábrica de macarrão, uma fábrica de parafuso, uma serraria, tudo que estiver envolvido em uma fábrica de janela, uma fábrica de porta, tudo que estiver envolvido em linha de produção. Se você tem, no mínimo, um ano de experiência e tem aí o inglês suficiente para passar na entrevista de emprego, CLB 4, pelo menos, essa também pode ser a sua chance. Não deixe de participar, porque eu, particularmente, já vi e já recebi várias pessoas lá em Moncto com essa experiência profissional que conseguiram uma job offer nesses eventos aqui. E, mais uma vez, eu não tenho dúvida que você que está assistindo esse vídeo, em breve vai estar me mandando uma mensagem. Filhão, o evento de recrutamento da PI Brasil que aconteceu no mês de maio no Brasil. Eu participei, a minha job offer está na mão, bora lá subir a música. Essa que é a nossa alegria, beleza? E para fechar aqui a lista das profissões que estarão contratando nesse evento em maio, os nossos queridos motoristas de carreta, né? Se você é motorista de carreta, categoria E, vocês que transportam e levam o progresso para o nosso país aí. Mínimo de dois anos de experiência CLB 4, né? Um nível suficiente para passar na entrevista de emprego também. Essa também é a sua oportunidade. Nesse ano de 2024, irão se aposentar no Canadá aproximadamente 25 mil truck drivers, tá? A tendência no próximo ano é de aposentar 40 mil profissionais. Então, galera, se você é motorista, categoria E tem que ser motorista de carreta. Eu recebo muitas perguntas. Falaram, filhão, sou motorista de caminhão, sou motorista de ônibus. Tem vaga para ir para o Canadá com oferta de trabalho. As posições, a posição, né? Que tem realmente demanda e que os empregadores estão procurando fora do Canadá é motorista de carreta. Então, se você tem essa experiência, se você pretende fazer essa transição de carreira aí, sair da categoria D e ir para a categoria E, é o mercado promissor nos próximos anos aí. Aqui, nesse caso, né? O Grupo Over exige pelo menos dois anos de experiência e o nível de inglês CLB4, fechou? Agora eu quero passar alguns recados importantes para você que quer participar desse evento. Então, o primeiro recado é que o Canadá Brasil, ele faz apenas a divulgação das vagas. Nós não temos acesso ao processo seletivo, né? Às vezes a pessoa faz a aplicação e manda um direct ou manda mensagem falando Filhão, eu queria saber se o meu resumé está certo, eu queria saber se a minha experiência de trabalho está certa, se eu vou ser chamado para entrevista ou não. Nós não temos acesso a essas informações. Nós trabalhamos com a divulgação de diversas posições, de diversas empresas, de diversos recrutadores, porque a nossa ideia é levar o máximo de oportunidade possível para você. Então, nós não temos acesso a nenhum processo de recrutamento, beleza? O evento será realizado em São Paulo, capital, no dia 23, 24 e 25 de maio. Então, você tem agora essas semanas para frente. Rapidamente, acelere aí, faça a sua aplicação o mais rápido possível, porque você vai começar a receber em breve, né, o convite para participar do evento. Outro recado que eu quero dar é que algumas pessoas receberão o convite apenas para participar do evento. Serão poucas pessoas nesse caso aí, tá? Mas algumas pessoas não receberão o convite para entrevista. Então, são dois tipos de pessoas que estarão participando do evento. Aquelas convidadas apenas para participar da sessão de formação ali e as pessoas convidadas para já fazerem a entrevista de emprego. Filhão, eu atendo todos os requisitos. Eu estou pronto, tripé pronto, experiência profissional, trabalho nessa área aí. Como que eu faço? Eu não posso participar de forma presencial. Então, você vai entrar em contato com a PI Brasil e vai avisar para eles que por algum motivo, né, a sua localidade ou alguma coisa que esteja acontecendo em relação ao tempo, né, o clima, igual aconteceu agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, né, essa tragédia aí, você vai avisar para eles que não pode participar do evento presencial e solicitar uma entrevista online. Aquelas pessoas que estão preparadas, o Grupo Orbe, juntamente com o PI Brasil, tem dado essa opção para você que está fora de São Paulo ou ter um acesso, digamos assim, limitado ou mais dificultado para participar desse evento presencial. Não deixe de participar e não deixe de solicitar, né, essa entrevista online, porque, mais uma vez, pessoal, essa pode ser a sua chance de mudar a sua vida e mudar a vida da sua família e ir morar e trabalhar lá no Canadá. E finalizando aqui, um dos últimos recados, né, para você participar desse evento, atenção, atenção, tá? Muita atenção agora. Você não precisa de já ter feito a prova do IELTS. O que você precisa exatamente é ter a experiência profissional exigida que eu passei para vocês aqui e ter o inglês suficiente para passar numa entrevista de emprego sem tradutores, tá? Muito importante você entender os requisitos e em relação ao nível de inglês. o IELTS não está sendo necessário, não está sendo exigido para você participar deste evento de recrutamento. Isso aí vai facilitar a vida de muitas pessoas. Então, você tem tempo aí para se preparar, enfiar a cara no inglês aí. Mais uma vez, né, as inscrições do AceleraJoboffer estão abertas e aquilo que eu sempre falo, não deixe a oportunidade passar. Esteja preparado. Comece agora, filhão. Novas oportunidades virão. Então, se você começar agora, em breve você estará pronto, né? Vários dos nossos seguidores com 4, 5 meses estudando com a Teacher C já tem um nível de inglês para passar no entrevista de emprego. Invista em você, tá? Só você pode mudar a sua história. E para participar, filhão, como é que eu faço para fazer a minha inscrição? Olha aqui, ó. Para participar é só clicar no link da descrição do vídeo para encher o formulário, enviar os vídeos que são solicitados para algumas profissões como motorista de carreta e o operador de Harvest. Você tem que fazer um vídeo operando esse equipamento, mostrando que você realmente domina fazer as manobras com a carreta e também utilizar o aparelho lá de Harvest e Ford também de maneira profissional, tá? E enviar a documentação solicitada. O formulário é bem simples de ser preenchido. Você vai responder ali, anexar esse material que eu falei caso você seja de uma dessas duas profissões e aguardar o contato da empresa de recrutamento. Espero que esse vídeo gere bastante resultado e que várias pessoas consigam uma oferta de trabalho e mais uma vez, eu vou estar esperando a sua mensagem lá no Instagram falando filhão, sobe a música que a minha job offer está na mão, beleza? Eu vou deixar aqui no final uma playlist, tá? Com as últimas feiras de recrutamento que aconteceram no Brasil e que estão em aberto para você participar, tá? Não deixe passar essa oportunidade, filhão. Vou deixar essa playlist aqui para você. E vou deixar também mais um vídeo falando sobre profissões em altíssima demanda para você adquirir experiência profissional e conquistar a sua job offer, fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você como sempre. Um abraço! Tchau! 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 O que é isso?